Boa noite senhoras, boa noite senhores do Brasil, o meu nome é João, João Guerreiro, a grande maioria dos brasileiros que se preocupam com o futuro da nossa nação e tem conhecimento das armadilhas preparadas para nós, para, através do decreto 8.243, que por hora ainda está valendo, embora na minha opinião seja inconstitucional, perigoso, um decreto que abre as portas para, eu vou citar só alguns itens, ele abre as portas para que a CUT, o MST, a CGT, etc, legislem como os congressistas, eles anulam, esse decreto anula a constituição federal, é, anula sim, passa por cima, ele permite ou vai permitir a implantação do comunismo bolivariano na nossa nação, esse decreto derruba toda a autoridade do congresso nacional, eu estou dizendo dos congressistas que não se venderam, porque o voto desses que não se venderam, que são muito poucos, são insuficientes para alterar qualquer coisa, lá em Brasília, ele também passa a ter o poder concentrado apenas neles, e mais ninguém, ele permite a perpetuação do PT no poder, imagine o PT no poder, por décadas, e mais décadas, e de mais décadas, ele escraviza a população, assim como em Cuba, e Coreia do Norte, por exemplo, e o que eu estou querendo dizer com isso, é que, lá em Cuba, por exemplo, engenheiras e outras profissionais, acabam se prostituindo, por causa de um sabonete, um punhado de farinha ou um quilo de feijão, e eu não quero isso aqui, para a nossa família, para a sua família, para ninguém, esse decreto, ele permite escravizar a população, assim como em Cuba, e Coreia do Norte, por exemplo, esse decreto, ele pode promover, e vai, a pobreza da classe média, isso não tenha dúvida alguma, esse sistema não se sustenta, porque você trabalha, e os vagabundos utilizam o seu dinheiro, você trabalha, e os vagabundos tomam o seu dinheiro, até o ponto que você não precisa mais trabalhar, porque não adianta trabalhar, e eles como são vagabundos, não trabalham, logo, o sistema cai, ele também vai permitir o fim da propriedade privada, isso mesmo, você não vai ser dono de mais nada, você vai perder a sua propriedade, sim, a propriedade passa-se do Estado, eles mandam, eles decidem, na sua casa, você não vai mandar nada, esse decreto permite, inclusive, abrir as portas para a perseguição religiosa, você não acredita nisso? estuda um pouquinho, veja a história, veja o que aconteceu nesses países, que utilizaram, essa praga, de socialismo, ou comunismo, isso daí, é só por uma elite, financiada com dinheiro público, e você sabe, que a quantidade de dinheiro, para sustentar, esses parasitas, é muito dinheiro, e você sabe, quem paga essa conta, quer ver mais um exemplo? ele vai tirar, todo o teu direito, de escolher, acabou a escolha, por exemplo, leite, só uma marca de leite, sabonete, apenas uma marca de sabonete, comida, uma marca apenas, e daí para fora, como é que eu sei disso? poxa, vai lá em Cuba, e abre as portas, e deixa lá o povo escolher, se eles acham, que é um bom sistema, não sai ninguém, mas eu duvido, que fique alguém, naquela cocheira, naquele chiqueiro, outra coisa, ele permite, e vai fazer de tudo, para desmilitarizar, a polícia militar, e o exército brasileiro, o que quer dizer isso? É, transferir, toda a autoridade, que hoje, a polícia militar, e o exército, tem, para o governo federal, ou seja, fica tudo, na mão do PT, outra coisa, esse decreto, permite sustentar, gente, de outros países, como Cuba, como Nicarágua, como Uruguai, e essas coisas, que a gente, está cansada, de ver por aí, eu não vou dizer, mais nenhum item, você vai tirar, sua conclusão, e o que a gente, deve fazer, para evitar, isso então, muito simples, ou a gente, toma uma atitude, agora, e vamos, fazer pressão, nesses deputados, porque, como todo mundo sabe, eles são covardes, eles fogem, na hora da eleição, nós estamos, assistindo, a TV, a gente, está vendo, ao vivo, as votações, os debates, o tempo todo, e nós sabemos, quem são, esses, pilantras, deputados, vagabundos, deputados, que não servem, nem para limpar, a bunda, deles mesmos, o que a gente, tem que fazer, primeiro, nós vamos, pressionar, esses caras, se a pressão, não resolver, e se esse decreto, vingar, com certeza, absoluta, haverá, gente, revoltada, e as consequências, serão, imprevisíveis, uma guerra civil, com certeza, acontecerá, acontece, que já vem, há meses, e meses, e meses, armas, pesadas, de grosso calibre, sendo, contrabandeadas, pelas nossas fronteiras, de avião, de helicóptero, de navio, existe gente, dentro do próprio exército, roubando munição, roubando fuzil, por exemplo, são pessoas, que foram, doutrinadas, através, António Grance, Marx, Lenin, e é aí, que eu quero chegar, você não conhece, essas pessoas, no passado, mas, o seu, pastor, o seu, padre, o seu, pai, o seu, tio, essas pessoas, conhecem, sabem, muito bem, quem foram, e o que, pretendiam, e, eles, estavam, conseguindo, isso aqui, só não, conseguiram, até agora, por causa, da internet, todo, o povo, começou, a tomar conhecimento, eles, tentaram, empurrar, a goela, abaixo, o marco, civil, disfarçado, mas, ele, acabar, como, tem, lá, na China, tenta, conversar, com, alguém, lá, na China, tenta, conversar, com, alguém, lá, em Cuba, tenta, conversar, com, alguém, na Coreia do Norte, por exemplo, tenta, e, esse, é o sistema, que, eles, querem, implantar, aqui, o Lula, vai, morrer, logo, a Dilma, também, vai, morrer, Zé, seu, também, vão, todos, para o inferno, logo, mas, o sistema, fica, o PT, fica, o comunismo, fica, ah, eles, dão o nome, de socialismo, o nome, pouco, importa, o que importa, é a consequência, então, eu, estou convocando, você, agora, para tomar, uma atitude, ainda, dá tempo, como, sem exército, brasileiro, porque, o dia, que, o pau, comer, o dia, que, o pau, comer, com, certeza, uma boa, parte, do exército, brasileiro, irá, nos defender, com, armas, tanques, metralhadoras, granadas, porque, nós, sabemos, que, existem, militares, que, se, venderam, todo mundo, sabe, do contrário, ele, já, barrado, isso, há, muito, tempo, porque, a intenção, é, óbvia, desde, 2002, todas, as, pessoas, já, têm, conhecimento, daquelas, que, preocupam, daquelas, que, conhecem, que, estudam, que, que, veem notícias, eu, não assisto a Globo, por exemplo, essas televisões, hoje, estão, completamente, dominadas, pelo, dinheiro, do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, afundaram a Petrobras, acabaram com o patrimônio da Petrobras, cabine de emprego, para gente incapacitada, você, vai nesse governo aí, os assessores, são os piores possíveis, não passam de puxas, acos, incompetentes, tem alguma exceção aí, eu não conheço, então, estou convocando você, para tomar uma atitude agora, repasse, esse vídeo aí, para as pessoas, repasse, e ainda, a gente pode ter uma chance, muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto